Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje mostrar a vocês a decoração desse bolo, como foi que eu fiz, vem comigo! Para começar eu tenho aí meu bolinho de 22 cm com uns 12 cm de altura ele é recheio de chocolate de beijinho, tá? Lembrando que eu tenho a receita aqui do meu chantininho aqui no canal se você quiser ver, vai lá conferir meu chantininho super econômico eu vou colocar 4 cores aí nesse bolo eu já coloquei o branco, o amarelo, o verde e depois eu vou vir com o azul e esse bolo atrasou um pouquinho porque eu digo atrasou, demorei de espatular o bolo, né? aí ele ficava ficando um pouquinho poroso porque eu coloquei o branco, depois eu fui tingir o amarelo depois com o restinho que sobrou do amarelo eu fui fazer o verde pra depois fazer o azul pra poder reaproveitar, né gente? o restinho do chantininho e não desperdiçar nadinha, tá? gente, meu bolinho tá um pouquinho torto por quê? porque meu forno tá em cima de uma mesinha e ela não tá muito certa mas assim eu conserto no chantininho eu prefiro não cortar o bolo porque eu acho que o cliente não tem nada a ver com isso então eu deixo e conserto com o chantininho a parte que eu acho que tá torta, tá? quem aí lembra dos vídeos aí anteriores que eu falei que minha espátula quebrou até hoje, gente, eu não consegui ir na cidade vizinha pra poder comprar uma espátula que eu quero e aí eu vou me virando aqui tanto com minha régua quanto com essa espátula caseira que foi eu que fiz aí eu tenho algumas a outra também que eu vou usar aí nesse bolo foi eu que fiz também se você quiser saber como foi que eu fiz comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo mostrando pra vocês, tá bom? como eu botei uma menor parte verde ficou tipo com algumas bolinhas, né? e algumas falhas ali aí eu fui tentando consertar ali com muita calma e paciência bolo que tem degradê tem que ter calma e paciência e assim que eu dei aquela pré-alisada eu venho com minha espátula e textura eu vou usar essa textura aí como eu já falei essa espátula foi eu que fiz ela me ajuda muito eu tenho algumas dessa aqui e essa é uma das que eu mais gosto e assim, gente como tem um degradê a gente vai ter que passar com muita calma pra poder não misturar as cores, tá? eu venho também dando uma pré-alisada no topo pra poder já facilitar e lavo a espátula, gente sacudo, tiro o excesso de água e depois volto passando agora eu apoiei ali com a régua pra poder ajudar e facilitar porque como a espátula é bem molinha fica meio bambu pra poder apoiar só com os dedos, tá? mas assim eu passei ali umas duas ou três vezes e ficou perfeito a textura do chantinho tem que tá bem boa também porque senão não ajuda quando você tem ali o seu chantinho na textura bem aveludada é passar uma ou duas vezes a espátula e já fica boa, né? se você tem ali o chantinho bem poroso fica mais difícil de alisar e acaba arrancando pedaços do bolo após alisar aí o topo do bolo eu pego esse pincel e vou fazer essa textura que fica maravilhosa, gente faz um efeito de espiral muito lindo se você não tem facilidade em alisar o topo já faz essas texturas aí eu também gosto de fazer com a colher ajuda muito e sem contar que mesmo quando você tiver a prática ele fica lindo, né gente? já venho mostrando pra vocês o resultado final espero que vocês tenham gostado se gostou, deixe seu gostei se inscreve aí no meu canal ativa o sininho um beijo e até o próximo vídeo tchau! tchau!